Olá, meu nome é Jaderson Fialho e estou aqui para apresentar mais um instrumento da TV Escola para o professor. Eu serei o responsável pela condução da série Geração Saúde, que vai ajudar o educador a atrair a atenção do adolescente para a aula com uma série de programas que une ficção e conteúdo educativo. A educação e saúde é hoje um dos principais conceitos que precisamos passar aos nossos jovens. E é disso que vamos falar. A série Geração Saúde vai trazer seis programas sobre saúde da pele, além do programa de apresentação que será responsável por despertar o interesse do adolescente pelos programas seguintes. Durante a trama, problemas comuns do cotidiano dos jovens dividem espaço com o conhecimento e a informação. O dia a dia, a linguagem, os conflitos e o universo adolescente são retratados na tela, fazendo com que o aluno se identifique e se interesse pelas histórias e pelo conteúdo científico. O Homem Virtual é um projeto da Universidade de São Paulo que apresenta a estrutura do corpo humano com animações em três dimensões e ainda traduz para a linguagem leiga o jargão médico. É uma poderosa ferramenta para o professor que tem uma forma diferenciada e interessante de passar ao aluno a sua matéria. As histórias da série são pontuadas por entradas do Homem Virtual que apresentam o conteúdo científico. Nos seis episódios falaremos sobre a saúde da pele, acne, cuidados com o sol, manchas de pele, ranceníase e câncer de pele. Após a exibição de cada programa, caberá ao professor promover debates, trabalhos em grupo e outras atividades em sala de aula e fora dela para aprofundar o conteúdo. Para cada programa, apresentarei um vídeo de pré-exibição, explicando ao professor os objetivos do conteúdo a ser abordado e formas de continuar trabalhando depois da sessão. Assistindo, discutindo e trabalhando os conteúdos, faremos do jovem consciente um agente multiplicador de informação. A série Geração Saúde estará disponível para todos os professores. Além dos professores de Biologia que terão benefício direto com a série, professores de outras disciplinas poderão utilizá-la promovendo a interdisciplinaridade. Trabalhos unindo duas ou mais matérias podem ser realizados com sucesso utilizando Geração Saúde. Professores de História, Física, Química, Geografia e Português também podem se beneficiar das histórias desses adolescentes. O Cotidiano dos Jovens O Cotidiano dos Jovens servirá de pano de fundo para o conteúdo científico. Mas as histórias não param por aí. O exemplo de uma escola pública de qualidade, o incentivo aos grêmios e lideranças estudantis, o incentivo à pesquisa, a boa relação entre alunos e professores, tudo isso também estará presente nessa poderosa ferramenta que chega às mãos do professor. Imaginem uma cidade pequena, mas nem tanto. No interior ou no litoral, uma cidade do Brasil, que poderia ser a sua. E nessa cidade, que claro, existem prédios, lojas, escolas, uma igreja, um hospital e uma praça, há também pessoas de todas as idades, de todos os jeitos, trabalhando, estudando, brincando. Aqui, com certeza, existe alguém parecido com você. O Cotidiano dos Jovens O Cotidiano dos Jovens Será que eles esqueceram? Tudo começou há muito tempo atrás. Nem tanto tempo assim, nem tão atrás assim, mas, pra eles, fez a maior diferença. O lugar é o mesmo, mas, tudo muda quando se vê as coisas com outros olhos. Antes, um depósito abandonado. Depois... Bom, esperem um pouco pra história se contar. O lugar é o mesmo, mas, tudo bem. O lugar é o mesmo, mas, tudo bem. Tchau, tchau. Amém. Meu senhor, o que que eu fiz pra merecer isso, Camila? Nem o senhor não tem nada a ver com isso, Totonquinho. Os filhos nascem de outro jeito, você quer que eu te explique? Eu já disse que eu não gosto que me chamem assim. Ah, mas é fofo, Totonquinho. Vamos jogar vôlei lá no portão, Totonquinho? Eu já te disse que nunca mais joga vôlei com você, Camila. Eu só fico com as bolas que você manda pra rua, se não acerta uma. Mas então é por isso mesmo que eu tenho que treinar. E tá uma partida de ontem, hein? Nem de ontem, Camila. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma volta. Se eu tiver sorte, quem sabe, quando eu voltar você desapareceu, tá? Tá ficando maluco, Chico? O que? Não é segredo, não. Todo mundo tá careca de saber que você quer ser cozinheiro. Meu pai não pode saber. Ele me pegou cozinhando lá em casa e eu tô sem espaço pra desenvolver lá as receitas. Porque o mundo não tá preparado pra um filho que quer ser chefe de cozinha. O mundo não tá preparado pra um menino que queria ser filho único. Mas tem uma irmã que é pior do que a pesadela de sexta-feira 13. E não adianta reclamar pros meus pais, não. Eles acham que ela é só uma menina. Só que ela não é. Vem cá. Faz muito tempo que você veio aqui ler suas receitas, né? Ah, eu gosto daqui. Vem que a gente podia usar esse lugar pra reunir caras como nós, né? Meninos bacanas com famílias problemáticas. E quem mais tem problemas? Todo mundo tem problemas. Uns mais evidentes, como no meu caso, outros menos. No fundo, a humanidade é um poço de problemas. E aqui podia ser um lugar pra gente pensar na vida e nas coisas que a gente gosta. Mas tem que ser um lugar só de meninos. A gente não vai precisar limpar, varrinhas, espelhas meninas. Tá bom, meu voto é seu. Ah, e pra mim já deu, viu? Ana Maria, o que você tá fazendo aqui? Ah, não, eu preciso dar um tempo, é só isso. Posso ficar? Eu tenho uma proposta. Eu fico e dou um jeito na casa. Posso ou não posso ficar? Se vira. Não, Ana, a gente acabou de votar agora que aqui só pode menino, sabe? Nada pessoal, desculpa. Poxa, achei que a gente era amigo, Antônio. Minha amizade não tem sexo. É, você tá certa, Ana. Ah, ainda bem que vocês entendem. E olha que lindo. Alô, Carol? Carol, olha, escolhi um lugar maravilhoso a tudo que a gente queria, amiga. É, vem pra cá, tô te esperando. Mas olha, traz um defumador porque aqui tá precisando, amiga. Tá, tô te esperando. Um beijo. Tchau. É, três é pouco. E foi assim que tudo começou. Acho que pode colocar essa caixa pra lá, né? Ali no cantinho. Vê que a gente retorna. Não, não. Muito bacana isso aqui. Ai, ela só na cozinha, né, Carol? João Pedro foi o quinto a chegar e foi logo sacando sua poderosa, a máquina mais rápida do oeste. É, desde que eu faço, tô acostumado já. Acostumado com o que é, Chico? Tô só dando uma força pra garota. Não vai dar trabalho? Não, que isso, imagina. Tem certeza? Tem. Eu te ajudo a ler. Tá bom. Se precisar, tu me chama, tá? Tá bom. É, mas quando junta mais que um, a convivência muitas vezes é difícil. Senhor, o que que eu fiz pra merecer isso? Um forrão, uma hora dessas? Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou dar um jeito nisso. Vai lá, João. Mas, João Pedro, isso é muito seu ataque epilético. Senta ignorância. João, para com isso. De que lado você tem? Gente, olha, isso é muito confuso pra minha cabeça, tá? Fala sério. Isso aqui é uma democracia, não é? Eu acho que nós temos visões diferentes do que seja democracia, né? Vocês estão vendo a salinha aqui? Daqui pra cá, é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Daqui pra cá é nosso. E como o som tá do nosso lado, soma mesmo. Gente, olha só. Em nome da boa vizinhança, quem tiver muito incomodado, coloca o botãozinho no ouvido, poxa. Já quem quiser dançar, eu ensino. E como sempre, depois do caos, vem a regra. Eu sempre levando. Eu também. Não. Oi, gente, posso entrar? Oi, amiga. Oi, Carol. Tudo bom? Bacana aqui, hein? É um clubinho? Não é um clubinho, não. Só um lugar pra gente falar do que a gente gosta. Por exemplo? Sei, mil coisas. Ah, coisas que a gente não pode falar em sala de aula, por exemplo. Ah, sexo. Que chão de sexo? Ainda não falamos, mas já tá na pauta. Hoje nós estamos discutindo as regras de convivência. Isso daqui é um exemplo de espaço democrático, onde ninguém manda ninguém, tá? Tô vendo. Mas aí, igreja, você veio procurar alguma coisa especial? Vem, com João Pedro. Bota especial nisso, né? Vamos fazer um papo com você? Uau, o cara tá com tudo. É assunto profissional, Antônio. Eu tô batalhando pra seguir a minha carreira. Carreira? Você sabe que eu sou atriz. Você foi a melhor gileta que eu já vi. E quantas você já viu, Chico? Ah, tá luchinho. Bom, aí, João. Eu queria que você tirasse umas fotos minhas, interpretando alguns papéis. Esse lugar é ótimo. Parece um galpão de teatro antigo. Se fizer as fotos, você pode começar agora. Me dá dois minutinhos que eu já volto. E aí, gente. Então, cadê ela? Ela quem? Ué, minha deusa. Ela entrou aqui, não entrou, gente? A Grace? Aquela era a Grace? Cara, quando eu a vi de costas, eu achei que era uma atriz famosa perdida na cidade. É, você é gata aí demais, toda magrinha. Ah, Ana Maria, logo se vê que você não entende nada de mulher. Cara, ainda bem que eu não pedi o telefone do cachorrinho. Já imaginaram um chame de cão, caramba. Serve o telefone da tartaruga. Oi, Camila. Oi, Léo. O que você tem? Nada, não. Só estava aqui pensando. É assim que você pensa, é? Depende do assunto. Vem cá, o teu irmão está aí? Não tenho mais irmão, não. Você está com a macaca hoje, hein? Eu estou com a gorila mesmo. O meu irmão me odeia e eu não sei porquê. É muito ruim viver com uma pessoa que te odeia. Ele não te odeia, Camila. Ele só acha que você pega no pé dele. É, mas essa é a minha maneira. De mostrar que eu gosto dele. Mas parece que não está funcionando, né, Camila? Pois é. Mas você sabe para onde ele foi? Ele me chamou para a reunião, só que eu atrasei, eu tive natação. E é difícil? O quê? Nadar assim? Não, é normal. Quer dizer, só não dá para bater os pés, né? Mas em compensação, meus braços... Se for preciso, você me protege do meu irmão. Leva com você? Vamos lá, Conga, vamos procurar o seu irmão. A gente podia fazer um símbolo para o nosso Grêmio, né? Que tipo de símbolo? Gente, eu tive uma ideia. Espera aí. Genial, menina. Ah, mas sinceramente tem que ser um símbolo que tenha força, é uma coisa mais guerreira, né? Por exemplo? Alguém conhece o símbolo da Xexênia? Gente, a Xexênia ainda é parte da Rússia, né? Ai, que burro, Antônio. A Xexênia é um território independente. Gente, mas fica onde esse território? É dentro da Rússia ou é para o lado? Gente, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Não entendi, você entendeu? Não, a gente não quer só um símbolo. Bota uma seta, um sol, sei lá. E a Xexênia? Esse é o problema dos Xexenos, Ana Maria. Sabe do que a gente está precisando? De um computador. A gente precisa estar ligado nas coisas. O mundo de hoje não dispensa uma internet. Parece o meu pai falando. Ué, mas é. Não é? É sim, gente. Olha só, quanto ignorância. A gente não sabe onde fica a Xexênia, que língua eles falam, o que eles comem, nada disso. É, a gente precisa de um computador. Mas a gente não tem dinheiro para comprar um. Muito bem definido, dona Ana Maria. Ai, mas eu consigo, tá, Antônio? Como é? Só que ele não vem sabinho, não. Ah, sim. Duvido. Do quê? Esse negócio que vocês estão fazendo aí vai dar certo. Eu também. Mas já está dando. Só provando por A mais B. E quanto é A mais B? Depende de quanto é A e quanto é B. Não adianta me confundir, não. Eu só acredito vendo. Tudo bem. O computador fica. Provisoriamente. Só porque meu pai mandou eu sumir com ele. Mas por quê? Porque ele acha que eu estou viciada na internet. Pior é que eu estou mesmo. Então vai ser bom para nós todos. Você se cura e a gente se vicia. Como assim? Chico, eu acho que você arrumou um papagaio. Hoje eu sou chico. Mas que fique bem claro que eu não faço parte da comunidade esdrúxula de vocês. De coisas que eu detesto na vida. Multidão, convivência em grupo e conversa fiada de democracia. Porque sempre tem um que acaba mandando em todos. Eu não sou mandona não, tá? Joana, esse grêmio aqui tem uma norma. Ele é aberto a todos que queiram entrar, sabe? Sem distinção de credo, raça ou... Chate. Oh! Que bonita. Foi essa recepção, eu não esperava. Chegou quem faltava. Grande Léo, hein? Estou me sentindo o príncipe da Inglaterra, vim até de carruagem. E eu, a rainha. Leonardo, você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Mas como eu ia dizendo, toda norma tem uma exceção. Doravante fica restrito o ingresso de membros de uma mesma família e uma mesma agremiação sem fins lucrativos. Ficou maluco, Antônio? A Camelinha também é nossa amiga. É, mas infelizmente ela é menor de idade, né, Camelinha? É, todos nós somos. Não, mas isso é relativo, ela é menos que menor. Ela é pré-menor. Ai, Antônio, como você é chato, eu... Eu falei que ia dar confusão. A democracia é só uma teoria. Ah, Camila, fique ponto final. Ah, é? Tá, vamos votar, vamos votar. Tá vendo como eu tinha razão? A Chechênia é parte da Rússia e a capital é Grozny. Galera, e o nosso símbolo, já esqueceram? A gente podia fazer uma coisa bem da nossa idade, né? Uma espinha, por exemplo? Vai ficar lindo uma espinha no centro da bandeira, Camila. Pode não ser bonito, mas faz sentido. Desça só no conceito. Quase todo adolescente tem espinha. Ah, odeio essa palavra. Espinha? Não, adolescente. O pior é acordar com um inquilino novo na cara, né? Eca, que assunto. Em geral, acontece um dia antes do encontro importante ou de um desfile. O dia, o Chechênia também tem espinha. É isso. Era isso que vocês estavam falando? Não, adolescente. Ai, acorda, Miguel. Se liga, porra. Não, adolescente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você se sente uma ilha, pense se transformar em uma península Que é quase uma ilha, mas tem um fio de terra que te liga ao continente Um ano e até agora a gente não encontrou um símbolo para o nosso grêmio A gente não encontrou quase nada, né? Mas isso também é um exercício democrático Gente, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, antes de a gente achar esse lugar aqui, era cada um por si, não é verdade? Agora, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente não sabe ir juntos É isso que importa Bonito isso, hein? Tá aí, a falta de conhecimento traz conhecimento Não é isso? É, digamos que é Pessoal, vamos parar de falar e provar o sanduíche que eu fiz para comemorar Comemorar? Comemoram o que? Um ano de greve, Chico? Não, é de namoro E voa lá Em primeira degustação, sonho de Carolina Vamos ver aqui Tchau, 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 tchau Muito boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau